Paraibido criança em moto, moto não é para criança É, até porque vocês viram que 53% das cidades tem e no nordeste é mais do que... Mas aí acontece um acidente com essa criança, ela não vai ter que ter tempo para cuidar da criança No nordeste é mais forte ainda essa coisa Mas a gente não deve ser conivente com isso Não tem, não tem, ele não vai achar nunca um táxi para ir lá onde ele mora Tem que ser um... Pode, também tem lugares que colocam a restrição Ele tem que arriscar e desbotar A pessoa está sem condição física, a utilidade está indo lá, está mesmo, deixando um ano no táxi E aí, cada vez vem, ele é cruzado, ele é um passageiro Ele tem que ter uma restrição em relação a isso Em relação a mulher grávida, também tem, pode ser Isso é tudo de Rio Preto ou de Salvador ou misturou? É, a gravidez é de Salvador, eu acho Cada município pensou numa coisa, olha Um pensou na grávida, outro pensou no passageiro alcoolizado Alcoolizado Cada município pensou numa coisa É, e aí, enfim, os deveres do motorista, que é evitar manobra insegura Isso aí tem que ter na lei, tratar com educação, polidez, enfim, as pessoas Manter o veículo em condição Aí também tem legislação que fala da bagagem, pode ser muito mudada O pessoal conchila, ela conchila com a sacola de mão Vai que o menor vai na moto, vem a autorização dos pais Acontece um acidente, aí a culpa é do motoqueiro A mãe tira logo a dela Eu não mandei, eu não pedi, eu não autorizei A mãe não vai dizer que autorizou O que ela não tiver autorizado vai dizer E de quem é a responsabilidade E se essa criança vier a óbito Criança em moto é proibido, gente Deve ser proibido criança em moto Criança não é pra andar em moto Aqui eu acho que é tudo item relacionado ao passageiro, né Se vai ter, se a regulamentação vai falar sobre quem pode andar de mototáxi e quem não pode Então acho que esse é um tema bem espinhoso pra tratar amanhã Quem pode andar, em que condições a pessoa pode ser transportada ou não E carga também, que foi o que o Valério falou Que marmita já é considerado motofrete Garrafa de água já é considerado motofrete Então qualquer coisa de volume já não é mais transporte de passageiro É transporte de carga E tem a parte da legislação federal que só fala de transporte de carga É mais restrito do que o transporte de passageiro Por exemplo E isso também abstece de aliciar passageiro Você lembra de que município é esse? Não, todos tem, por isso que eu pus Todos em algum lugar, todos que eu vi em algum lugar Põe aí isso que é porque a gente acha engraçado O que vocês acham disso, gente? A lei municipal falar sobre o motoboy, o mototaxista não poder aliciar passageiros O que vocês acham disso? O que vocês pensam disso? É, porque eu achei muito que sim Não pode aliciar passageiros As legislações falam Deve abster-se de aliciar passageiros Eu nem achei engraçado Não entendi Eu nem entendo O que vocês acham de aliciar passageiros Deve ser por aí Eu nem entendo isso Eu não entendo isso Vocês veem os mototaxis aliciando passageiros? Nunca Pelo amor de Deus Aliciando no sentido de buscar passageiros É, a gente fica É, a gente fica É, a gente pode aliciar A gente tá pegado É, ó É É É É É É É Oferecer Aquela roda É Sim, claro, claro É É Essa é uma ideia interessante da gente falar, né Pensar um pouco Que situações podem ocorrer que os mototaxis vão constranger E aí tentar ver se dá pra regulamentar isso ou não, né É mais no sentido de constranger Não no constrangimento como o seu que foi crime, ponto O seu já é, não é nem... Não é nem a ver com o transporte Mas o constrangimento é inerente ao mototaxi Se você, em qualquer lugar você foi constrangido Não tem como ser regulamentar o constrangimento dessa forma Não tem como ser regulamentar o mototaxi Não tem como ser regulamentar o mototaxi Se você for constrangido, qualquer coisa, você já pode ir lá e dar uma denúncia Isso não é inerente ao mototaxi É, não é uma característica do mototaxi Para a gente ter que discutir isso, entende? É o direito do cidadão Na verdade, o que eu escutei Numa história, nessas últimas conversas que a gente veio tendo nos últimos dias É que, às vezes, eles entram nos pontos de ônibus Oferecendo o mototaxi para quem está parado esperando o ônibus Então, mas isso é um problema pro ônibus Não é um problema pro... Não, acho que o maior problema disso aí Ele está entrando no local indevido Mas, dele está oferecendo porque a pessoa está esperando o ônibus Que nem o transporte alternativo para no ônibus Vai, quem vai, quem vai, quem vai, R$2,00, né? Eu acho que esse é a pergunta Certo Certo Nossa, olha sobre o veículo, sobre a moto Olha o que tem de coisa, gente Aí, agora é o assunto a moto, né? Então, que moto pode, que moto que não pode Então, começa os municípios que eu vi Que tem de ser moto, moto, moto De 125 cilindradas para cima Alguns municípios colocam a cilindrada máxima, né? De tanto a tanto Mas a mínima de 125 Aí, essas coisas, salsa, protetora, mata, cachorro, porta, limpa Isso aí, todo mundo tem que estar na lei federal Talvez, seja lá, que não dá para uma conflete Mas isso vem da lei federal Ganos de rescata e proteção para não queimar E aí, já é uma questão aí, já é a polêmica de a vida útil da moto A gente tem que ter quantos anos Ela tem que ter, máxima Em Salvador é 5 anos E o veículo é 8 anos Acho que ele tem que ter lido a muito tempo Para conservar a moto dele, tá bom? E como é que, como é que, se acontecer alguma coisa Com o veículo com a moto Quanto tempo ele tem que ir para substituir a moto Para não perder o alvará Então, aí a substituir, como ele já falou No caso de Salvador, ela é sinestral E em outros lugares que é anual E se for reprovado Se é retirado imediatamente Se tem um tempo para acertar Se nesse lado do veículo Ele se dá a moto assim Dá a moto Tem que ter uma vez Uma vez Dois anos de nós Tem que ter uma de uma parte de pensar Com que? Porque? Tem que ter uma razão A vida da vida A vida da uma pessoa Quando se tentava Se fosse uma coisa boa É para a visão Uma vez mais Que é bem conservada É, já que tem uma postoria, né, então sei lá, é, 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 lógico Não, assim, assim vai ser de 25 Eu acho que padronizar você já, já restringe já muito Se tem, tem um limite de, de, pra motocicleta acima de 125 Eu acho que não tem porque restringir mais que isso, não tem necessidade Se a pessoa tiver uma moto mais potente, tem um limite de velocidade pra isso Não é porque ela tem uma, eu acho isso desnecessário Eu acho Eu acho também Tem que limitar Tá, mas aí tem, tem limite de velocidade da pista E tem o, o condutor e o passageiro conversar Eu acho que isso aí já você tá restringindo Porque uma moto 125, ela pega uma boa velocidade do mesmo jeito Não, não, peraí, peraí Não estamos legislando Então, mas posso interromper de novo? A gente não vai definir agora, de novo A gente só tá identificando se isso é um ponto que as pessoas consideram relevante ou não Então a gente discutir amanhã Essa questão é muito relevante É relevante Eu acho muito relevante Potência, uma potência padrão Se tem uma máxima ou não É, tem uma máxima, não a mínima É A mínima, tudo bem, que é isso aí mesmo Mas a máxima Gente, a realidade de acidentes Com motos em Deus é absurdamente Entendeu? É absurdo E se a gente for falar em questão de velocidade, de cilindrada, de sei lá o que Você acha que uma pessoa com uma moto de 300 vai andar na BR Ilhéus Itabuna, Ilhéus Olivença com 80 Sendo que pode botar uma potência de 120, para que tá feio Que não vai acontecer isso, né querida? A de 150 bota essa velocidade Eu sei, coloca, mas eu tô falando na questão de velocidade Não é a mesma velocidade que a 300, que a 600, que a 1000 Beleza Acho que é só É só o Não, tudo isso aí é meio alheia O que tem que, acho que não é da federal, é isolar Não, na verdade não, e aí essas coisas do mata-cachorro, não sei o que Estão pra moto táxi Ou pra moto frete É, então, mas é o que o cara falou, né Que era meio problema Mas de todas as municipais, isso aí é básico Nenhum, ninguém que regulamentou, regulamentou sem isso Sem isso É, o que não é o isolamento de queimadura, tal É uma proteção, parecendo que tem na perna ali, pra o cachorro não vir, não se jogar Que eu saiba, é isso É isso